Olá pessoal, hoje iremos falar de Saori Kimura, jogadora que fez história pela seleção de vôlei do Japão, toda sua história e trajetória antes da fama. Saori Kimura nasceu em 19 de agosto de 1986, em Yashio, Saitama, Japão. Ela começou a jogar vôlei aos 8 anos de idade, tendo sido selecionada para a seleção feminina do Japão quando tinha 17 anos. Quando estreou na Copa do Mundo de 2003 e apesar de ainda não possuir experiência internacional, sua atuação agradou muito Yana Jimoto, que era o técnico da seleção do Japão na época. Assim, ela foi tendo um ótimo desempenho no time de vôlei feminino do Japão e foi nomeada a capitã do time. Ela atuou como ponteira na seleção japonesa. Dentre os inúmeros campeonatos que ela participou representando o Japão, podemos citar os Jogos Olímpicos de 2004, 2008, 2012 e 2016. Ela inclusive levou o Japão a grandes conquistas no vôleibol, conquistas essas que o país não experimentava há um tempo considerável, fazendo com que ela seja considerada uma das maiores jogadoras de vôlei de todos os tempos no país. Fazendo uma retrospectiva pelos clubes que Saori Kimura já jogou, ela jogou de 2002 a 2005 na escola secundária Shimotikazawa Seitoku, de 2005 a 2012 no Setas Torai, também no Japão. Em 2012, ela foi ter uma experiência internacional na temporada 2012-2013 na Turquia, no Vakif Bank. Após isso, ela prosseguiu na Turquia, de 2003 a 2014, porém ela passou a atuar pelo Galatasaray. Em 2014, ela retornou ao Japão e jogou pelo Setas Torai, de 2014 a 2017. Em 2017, Saori Kimura anunciou sua aposentadoria do vôleibol. No que diz respeito às conquistas de Saori Kimura, podemos destacar o bronze nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, o bronze no Campeonato Mundial de 2010, realizado no Japão, o ouro no Campeonato Asiático de 2007 e mais duas medalhas de prata nas edições do Campeonato Asiático de 2011 e 2013. Então pessoal, foi isso. Saori Kimura realmente é uma das maiores jogadoras da história da seleção japonesa e teve inúmeras conquistas pelo país. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço por favor que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau gente, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho